Lelequinho Brincalhão Lelequinho Brincalhão És um grande amigão Aparece na TV Bum, 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 bum Lelequinho Brincalhão És um grande palhação Pensa que eu não tenho medo Bum, 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 bum Lelequinho Brincalhão Não tenho medo de tu não Aparece e tu vai ver Bum, 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 bum Estamos de volta com o programa Estação Alegria Olha só como eu falei Hoje tem muita coisa boa E por falar em coisa boa Eu já vou aproveitando e já vou falar com a Tia Cláudia De como adquirir o CD do Leleco Né, Tia Cláudia? Muito bom dia, boa noite, boa tarde Boa tarde, Leleco Muito bom, Tia Cláudia Mas dá o recadinho pro pessoal que tá esperando Que está do outro lado Como adquirir o CD do Leleco, né? Pra você adquirir o CD do Leleco, amados É muito fácil É só você digitar 011-3532-6549 e adquirir É muito fácil, não é, Leleco? É fácil demais, né? As pessoas podem adquirir pra quê? É claro, pra nos ajudar, né? Amados, você adquirindo o CD do Palhaço Leleco Você estará presenteando e ao mesmo tempo contribuindo com a nossa programação Por quê? Porque nós precisamos angariar fundos para que nossa programação continue no ar E sendo assim, é só vocês adquirindo o CD Amados, na tua festinha não pode faltar o CD do Palhaço Leleco, né, amados? Porque criança é alegria, é festa E o CD do Palhaço Leleco leva tudo isso para a tua criança É só discar 011-3532-6549 e adquirir Né, Leleco? É verdade E por falar nisso, olha só Você vai fazer sua festinha Quer contratar aí, olha Quer chamar o Leleco Nós podemos estar aí na sua festa também Cantando as musiquinhas do CD do Leleco Porque, olha só, você vai se divertir São várias canções São 10 faixas aí pra você colocar na festa Vai tocar a festa inteira, né, verdade? É uma alegria total E olha, Tia Cláudia, por onde eu tenho passado Tenho levado o CD, tenho tocado as músicas O pessoal tem se divertido à festa Então, é uma forma de você ajudar E é claro, além de ajudar Você também se divertir com as canções inéditas do CD Não é verdade? Com certeza, Leleco Então É só alegria 11-3532-6549 CD do Palhaço Leleco Muito bom E daqui a pouquinho a gente fala mais com Tia Cláudia É isso aí, olha, gente Por favor, eu já quero começar o programa Eu quero mandar um super beijo É, um beijo especial Aliás, eu não vou mandar agora não Vou deixar mais pro finalzinho Porque ela tá assistindo o programa É a Miriam lá do Morumbi Depois eu explico pra vocês Mas agora Eu quero saber quem gosta de brincar Ah, e deixa eu falar pro pessoal de casa Breve é o seguinte Olha, breve, muito em breve Nós vamos ter aqui A Escolinha com o Professor Leleco Olha, já pensou? Que chique Estudando aqui Escolinha do Leleco Aqui no palco do Estação Alegria Então já vai ficando ligadinho, hein? Porque você vai aprender muito Nessa Escolinha Vai ter a estrapalhada do Tico Enfim, né? Mas você vai aprender Isso eu garanto, hein? Fica aqui deste lado aqui você E fica você deste outro lado, tá? Dá mais ou menos um minuto Pra você ir acertando o rabisco, tá? Na sequência é a sua vez, tá? No final da brincadeira Quem quiser o maior número de rabisco, né? Quem acertar o maior número de rabisco É que ganha Combinado? Quem vai acertar mais? Menino ou menina? Vamos lá, atenção É um, dois, três e primeiro rabisco Então atenção Isso vai pensando, hein? Vai pensando Calma, é rabisco, tá? Não liga pro desenho não Que é meio ruimzinho, hein? É rabisco Isso, ele fica no mar Ele fica no mar Já vai falando Se você já acertou Já vai falando Não é uma baleia? Não é uma baleia Vai pensando Um golfinho Um golfinho Muito bom, muito bom Vamos pro próximo Atenção Isso, vamos lá Opa, opa, opa Isso Já vai pensando O que que é Uma árvore? Muito bem Uma árvore, muito bem Vamos lá Ó, ó O que é isso aqui? O que é isso aqui? Cai do céu, cai do céu Cai do céu Não, não Cai do céu Cai lá do céu Pensa rápido Vou fazer Vou pro próximo Vou pro próximo Ele, se você Você tem que se cuidar dele Tem que se cuidar dele Vamos lá Atenção Isso, muito bem Muito bem, muito bem Muito bem, muito bem Raio Raio, muito bem Acertou Olha isso aqui Ela só aparece a noite A noite Isso, muito bem Mais um, mais um Isso aqui não vale Atenção Atenção, vamos lá Rápido, rápido Rápido, rápido Isso, calma Isso, isso Rapidinho Já sabe o que que é? É uma fruta É uma fruta Uma maçã? Não, não É uma fruta Vai pensando aí Deu? Ah, é um caju, não é? É um caju Muito bem Ela acertou Um, dois, três Opa, desculpa Três, quatro, cinco Atenção É um, dois, três e... Já, valendo Dó, calma Normalmente você tem isso aqui Lá na sua casa Todo mundo tem Todo mundo tem Calma Isso aqui tem uma anteninha Pensa, pensa Você assiste nele, hein? Televisão Muito bem Vamos pro próximo Fala mais alto, hein? Atenção Aqui Calma É, isso aqui É assim mesmo É o rabisco Calma Calma, calma Ainda não, calma Aí aqui Isso aqui Você costuma sentar aqui Pra almoçar aqui O que que é isso aqui? Ai, meu Deus Cadeira Cadeira, muito bem Vamos pro próximo Próximo Isso, bem facinho pra você Atenção Calma, calma Isso, calma, calma Isso Olha isso aqui Isso Ai, meu Deus Calma aí Isso Calma aí É assim mesmo Isso Isso, sabe o que que é? Aqui tem uns pezinhos Os pezinhos Isso Você tem em casa Tem em casa Isso, vai pensando aí Que eu vou fazer Gato, né? Muito bem Gato Isso, vamos lá Mais um, mais um Calma, calma Isso, atenção Calma Isso Calma Tá, o que que é isso aqui? Ele sempre tá voando Tá sempre voando Pássaro, muito bem Muito bem Mais um, mais um Vamos lá Isso, bem facinho Bem facinho Muito bem Bem facinho Atenção Já sabia? É uma fruta É uma fruta É uma fruta É uma fruta Maçã Muito bem Muito bem Vamos fazer mais um aqui Isso, calma Opa Deu? Já? Então, peraí Calma Um, dois, três Quatro Cinco Só isso mesmo? Empatou? Ah, empatou Então, vamos desempatar Vamos desempatar Tá? É um, dois, três E já Valendo Atenção Opa, opa Calma aí Calma Isso aqui fica lá no céu também Ele tem uma hélice aqui na frente Isso E você voa nele, ó Um avião Avião, muito bem Vamos lá Isso, colocar só os mais difíceis Isso, calma aí Calma aí Vamos lá Atenção Opa, 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 opa Calma Calma aí Um helicóptero Um helicóptero Muito bom Vamos pro próximo Vamos pro próximo Falando aqui só de Calma aí, Tico Não atrapalha a menina, Tico Calma, Tico Calma Calma Opa E já deu Opa Muito bem Só dois, hein Seu aqui embaixo Atenção Vamos lá Começando Pode começar Valendo Atenção Vamos Chate Ó, calma Calma Isso, ó Presta atenção Isso aqui, olha Isso aqui é um dente Isso aqui, o que que é? Aparelho Muito bem, muito bem Vamos lá Agora o outro aqui Ai, meu Deus Isso, calma Calma Isso Calma O que que é isso aqui? Isso aí? Um óculos Um óculos Muito bem Vamos pro próximo Ah, meu Deus do céu Isso Isso O que que é isso aqui? Calma, pensa, pensa Vamos lá Isso Já pensou? Já acertou? Isso aqui Calma aí Calma aí Calma aí Ele acertou esse 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 Isso aqui O que que era? Uma flor, né? Isso aqui eu não terminei ainda de fazer Continua empatado, né? Continua empatado Oi? Dez segundos Dez segundos Mais dez segundos Agora tem que ser mais rápido ainda Troca Deixa ele aí Já fica aí Depois vai você pra lá Atenção Dez segundos aí Pra você acertar Eita Daqui a pouco eu tô saindo lá, né? Calma aí Atenção Dez segundos É um É dois É três E já Vamos lá Calma aí Calma, calma Isso Isso aqui, olha Isso aqui, olha Isso aqui, olha O que que é? Isso aqui é o rosto de uma pessoa Isso aqui, segurado O que que é? Brinco Brinco, muito bem Deu? Já Isso, agora é a sua vez Dez segundos, hein? Agora vai, hein? Rápido, né? Deixa eu pensar aqui Bem difícil pra ela Atenção É um É dois É três E já Valendo, valendo Calma, calma Calma Isso, calma Isso, atenção Atenção, atenção Isso, ó Ó Uma lâmpada Muito bom Cara Empatou de novo E agora? Vamos tirar o paroímpa? Não, vamos fazer o seguinte Vamos dar pros dois, então Vamos dar pros dois Vem aqui Segura aqui, Tico Deixa eu ver aqui Seu cabelo Vem pra ele Deixa eu picar seu cabelo Calma aí Isso Tá bom, viu? Que legal Muito bom, hein? Oi, o que foi? Tem um bicho aqui O que? Não, Tico Não faz isso, Tico Não faz isso comigo Entrega pra ele Entrega pra ela Vamos lá Isso, joguinho pra você Brincar em casa Isso Não, não é a bola Pode entregar só o jogo Isso Pra você Pra você Senta lá Senta lá Muito bom Agora é o seguinte Eu vou por um rápido intervalo E já já tem mais estação Alegria Solve o som Não sai daí É rapidinho Vamos lá Segura, Tico Põe isso lá, Tico Vamos lá Vamos lá Apanha o chubinho Tá todo molhado Ó, meu lelequim Ficou resfriado Deixou o lençol No sol pra secar Como tinha fete Então foi se deitar Queria tanto ir brincar Mas não paro de espirrar E aí? Ha, 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 ha Tinho, baixinho Ha, 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 ha Tinho, baixinho Ha, 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 ha Tinho, baixinho Ai, ai Espirrou no meu pezinho Vai você, Tico? Ha, ha, ha Tinho, baixinho Ha, ha E as palminhas Vamos lá Todo mundo Vai, tinho Ha, ha, ha Ratinho Baixinho Ai, ai Espirrou no meu pezinho Estava muito frio Não se agasalhou Teve um arrepio E até espirrou Foi logo vestido O seu cobertor Mas logo tirou Ao sentir calor Apanhou um resfriado E não para de esquirrar Como é que espirra? Vamos lá Ha, 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 ha Tinho, baixinho Fala Ha, 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 ha Tinho, baixinho Ha, ha, ha Tinho, baixinho Ai, ai Espirrou no meu pezinho Programa Estação Alegria Apoio